Os incêndios de outubro em Portugal foram considerados um fenómeno de gravidade extrema e sem precedentes na Europa. A conclusão consta do relatório que é entregue amanhã no Parlamento. Cinco meses depois dos incêndios de outubro que atingiram 32 concelhos da região centro e norte de Portugal continental, vai ser agora conhecido o resultado da reconstituição da Comissão Técnica Independente nomeada pela Assembleia da República, cujo relatório será entregue esta terça-feira aos deputados. Uma das conclusões do relatório que o Jornal de Notícias teve acesso indica que a maioria das 49 vítimas mortais durante os incêndios de outubro morreu durante a noite de 15 para 16, ou seja, no período mais explosivo e de maior intensidade das chamas. Os peritos da Comissão Técnica classificaram este fenómeno como extremo e sem precedentes na Europa. Os técnicos ainda dizem que a velocidade das chamas e a libertação de energia terão sido tão intensas que o incêndio se tornou incontrolável em menos tempo do que na tragédia de Pedrógão Grande. Na noite de 15 para 16 de outubro, os três fogos que começaram nos distritos de Coimbra, Viseu e Guarda uniram-se e queimaram uma área de mais de 193 mil hectares de floresta. O relatório da Comissão Técnica Independente ainda refere que, em consequência da grande dispersão das habitações e pela enorme área afetada pelas chamas, foi mais difícil desempenhar com sucesso as ações de proteção às populações. A redução de meios no terreno foi uma das falhas apontadas para a propagação das chamas. A 30 de setembro, quando terminou a fase Charlie, a mais crítica dos incêndios, houve uma redução de 48 para 18 meios aéreos e uma diminuição no número de operacionais. Nos incêndios de outubro, estiveram disponíveis 6.400 operacionais em vez de 9.740.